Oi, minha irmã, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu tô muito saudade, eu vim resolver umas coisas aqui em São Paulo e vim te visitar. É, mandou-se aqui umas coisas pra você que papai e mamãe mandou. Você tá aqui, meu amigo. Oi, minha irmã, tudo bem com você? Como é que você tá? Ah, que saudade. Eu não sabia que você ia vir. Então, se eu peço, eu tinha feito um cafezinho, um bolo. Eu nem sabia que você vinha, irmão. Eu tava muito saudade de você, sabia? Então, muito tempo. Eu tenho trabalhado muito, meu irmão. Então, não dá pra ficar toda hora assim, indo ver mamãe, papai. É difícil. É muito trabalho. Eu trabalho aqui. Eu tenho essa, esse ateliê de mil, filho, que eu montei. É isso. Eu tô fazendo bonecas com uma boutique. É? Eu tenho também. Eu montei uma boutique de bonecas. Aí eu faço. É que eu moro aqui assim, né? E você pode ver com a tocha bonita, garbosa? A Juju mudou. A Juju não pode. O que você trouxe aí, irmão? Gosta pra mim. Ai, meu Deus, que saudade. Tá doido, você... Ai, a mãe mandou essas coisas aqui pra você. Ai, irmão, tá caindo tudo na coisa, irmão. Ai, meu Deus, só. E aí, Juju? Tô chuchu? Tô sei que uma batata tostada e tal. Que o pai e a mãe mandou pra você. Tô sei que um limão também lá de pé. Pra você. Umas bichuricas que você gosta bastante. E tudo isso aqui também que a mamãe mandou pra você. É... Alçafrão. Alçafrão. Sabe o que é alçafrão? É alçafrão. E aqui, foi só a carteira que ficou lá. A mãe mandou. Então, Juju? Como é que vai a vida? E o seu filho? Tem que aparecer em casa pra ver o pai e a mãe, Juju. Ai, meu irmão, que gostoso. Nixirica. Ai, eu adoro nixirica. Você sabe que aqui não é nixirica, é tojirina. Limão. Só três. Dá pra me faltar? A mamãe, você manda três limãozinho? Ou você comeu no caminho? Você comeu no caminho, né, irmão? Olha. Alçafrão. Então, irmão. Isso aqui não é alçafrão. É alçafrão. Você falou. Alçafrão. Você falou errado. Alçafrão. Alçafrão. Ai, que maravilha, gente. Vou ficar uma bovinha magra. Mas a mamãe estava com falta de... Você mandou um chuchuzinho. Meu Deus. Só um chuchu. Gente, que manda mão de vaca. Mandou só um chuchu. Ai, meu Deus. Só três batatinhas? Não tinha mais? Ô, irmão. Você passou aonde pra comer minhas coisas? Você andou vendendo, né? Você vendeu minhas coisas na estrada, né, irmão? Você é tratado por dinheiro, hein? Eu vou contar pra mamãe. Eu vou ligar e perguntar se for só três coisinhas. Você vendeu. É. Mas... Então... O que que você... O que que você traz aqui? É São Paulo? Não é São Paulo. É São Paulo. É verdade. Ai, irmão. E você não está estudando mais? Ah, meu Deus. Eu fiquei emocionada que mamãe lembrou de mim. Mas só teve três batatas. Gente, que monte de vaca. Mas fala mais, irmão. Está com saudade. Juzu. Juzu tinha saudade. Então... É. A Juzu está com saudade muito. Vamos conversar um pouquinho. Pois é, irmão. Deixa eu ser ingrato. Foi isso que mamãe mandou. Foi três de cada. Você mora sozinha? O seu filho nunca está aqui? Hum... Sou ingrato. Eu ainda vim aqui trazer. Você é muito ingrato, Juzu. Não pode ser assim. Você é muito ingrato. E eu vim aqui passear. Ver o que você andava fazendo. Você sumiu. Não manda recado, não liga, não manda cálculo, nem nada. Eu ficamos sabendo umas coisas que você andava fazendo aí, viu, Juzu? Correndo atrás de um tal professor Timóteo. Coisa feia. Eu vou ficar uma semana aqui na sua casa para mim ver o que você anda fazendo. E ficamos também sabendo de tudo, viu? Você é empregada. Você não é nada de dona de nodo, não. Você não tem botique de nada. Você trabalha de empregado. Deixa eu ser mentirosa, Juzu. Coisa feia. Então, meu irmão, que coisa feia. Quem aqui ainda está falando mal de mim? É a tia Cotinha, né? Porque a tia Cotinha que esteve aqui. Eu, imagina, eu não estou correndo atrás de ninguém, não. O seu Timóteo, o seu Timóteo é meu namorado, meu noivo. A gente está no noivo. É ele que correu atrás de mim, meu irmão. Não eu atrás dele. É ele que correu atrás de mim. Imagina, Juzu, tão bonita, tão nervosa. Fica correndo atrás de alguém. É, não. E você veio me vigiar porque eu já tenho 30 anos. Eu já tenho 30 anos. E não precisa mais que você corra atrás de mim, sabia? Que você veio me vigiar até os 30 anos. É, sua moça nervosa. Ai, ai. Então vai, banheiro é ali. Pode ir no banheiro, vai. Gente do céu, estou ferrada. Meu irmão vai ficar uma semana aqui comigo. Eu menti. Agora ele vai querer ver minha boutique. E Dona Cláudia. Ai, meu Deus. Eu sou Timóteo. Ai, meu Deus. Estou ferrada. Ajude a Juju. O que a Juju vai fazer? Passar a casa em rascada? Ajuda aí. Juju. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.